Se escolhermos, ao acaso, um número do conjunto de 1 a 300, a probabilidade de sair um número que não seja múltiplo de 4 é D, aí você vira para mim e fala, meu Deus, tem 300 números ali, Renato. Galera, primeira coisa, segura o tchan, que agora tu tem a triade do método MPP ao teu por favor. É óbvio, não dá para a gente comparar com um curso onde a gente resolve mais 300 questões em vídeo com vocês, te preparando para o concurso do FRJ, como essa aula que eu estou resolvendo algumas. Entrou uma ligação aqui, que loucura. Está doido? Vamos lá, eu gravo no iPad, está conectado com o meu... Deixa eu botar aqui no modo avião para não acontecer mais isso. Pronto. Vamos lá, não vai mais acontecer isso. Então vamos lá, escolhemos ao acaso o número do conjunto. Ó, a coisa, a aula é gravada, eu podia mandar a petição, mas não vou mandar não, velho. Aqui é de verdade, essa é uma coisa que os nossos alunos falam muito, né? Que as aulas, a gente parece que está junto ali, isso a gente deixa a gente muito feliz. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, Médio e 50 já me mostrou que o problema é de probabilidade, tá? Probabilidade. E aí, a técnica R, né? Ela me mostra que... E que ela me mostra, a técnica R? Ela me mostra que, para resolver isso, eu preciso fazer o que eu quero sobre o total. Porque a probabilidade, no final das contas, é isso. O que eu quero sobre o total. Então vamos lá, eu quero, eu tenho de 1 a 300, tá? Eu tenho aqui os números de 1, 2, até o trezentão, tá bom? Até o trezentão, eu tenho esses números. Ele quer a probabilidade de eu escolher um número. E sair um número, né? Que não seja... Que não é múltiplo... Vou botar assim, múltiplo de 4. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, para achar quais não são múltiplos de 4, se eu for assim normal, vou demorar muito. Então o que eu vou fazer? Cara, eu sei que de 1 a 300, eu tenho um total de trezentos números. Beleza? De 1 a 300, eu tenho um total de trezentos números. De 1 a 300, deixa eu fazer minha divisória aqui, para ficar organizado e você entender melhor, tá bom? De 1 a 300, eu tenho um total de trezentos números, tá? Trezentos números. De 1 a 300, eu tenho um total de trezentos números, né? Deixa eu botar um total de trezentos números. Cara, se eu achar, eu não sei como achar os que não são, mas eu sei achar os que são múltiplos de 4. Se eu achar os múltiplos de 4, vamos supor que eu tenha 30 múltiplos de 4, quantos não são? Trezentos menos 30, é mais fácil. E como eu faço para achar os múltiplos de 4? Pega o bizu, agora é que entra o método MPP na tua vida. Galera, sempre, esses macetes específicos aqui do método, tu vai detonar e ganhar tempo. Sempre que tu tiver uma sequência de 1 a 300, de 1 a 1000, e estiver afim de achar a quantidade de múltiplos de um número, nesse caso eu quero múltiplos de 4. O que você vai fazer? Você vai pegar o último número e vai dividir por 4, que é múltiplo de 4, divide por 4. O quociente dá a quantidade de múltiplos. Vamos lá? Trezentos dividido por 4, aqui vai dar 7, né? 7 vezes 4, 28, mais 2, 25. Então, eu tenho 75 múltiplos de 4, eu tenho 75 múltiplos de 4, de 1 a 300. Renato, se dá certo, sempre ou só toda vez? Só toda vez. 75 múltiplos de 4, beleza? Imaginado, oi? A questão, ela pediu na real, quantos não são múltiplos de 4, Renato? Então, está fácil. Por quê? Cara, se eu tenho de 1 a 300, eu tenho 75 múltiplos de 4, quantos não, opa, quantos, família, não são múltiplos de 4, tá? Múltiplos de 4. Quantos não são múltiplos de 4? 300 menos 75, que dá 225, correto? Beleza? Logo, a probabilidade, logo, a probabilidade de não ser múltiplo de 4, né? Vai ser 225 divididos por 300, que é o total. Acabou. Aí vai dar a resposta. Show de bola? Zero trauma, eu te expliquei passo a passo, detalhado para você não errar. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui, galera, geral, geral, por 5, tá? Deixa eu sair daqui. Está difícil ali? Divide por 5, não vai dar problema não, tá? 25 deve dar, mas vamos lá. Ó, 225 dividido por 5, dá 45. 300 por 5 vai dar 60. Eu vou dividir geral aqui logo por 15, que aí já dá 45 por 15, dá 3 meios. Está aí a resposta. 3 meios, opa, não tem 3 meios? Como assim? Não, é 4, né? 3 meios não, tá doido? 3 quartos, tá maluco, Renato? 3 quartos. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. 3 quartos é a minha resposta. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte, tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais 4 bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em 6 semanas. Bônus 3. 3 simulados da UFRJ com estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de 6. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Olha. Continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clique aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021. Anota aí. 97-00-44-133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí